Houve uma vez, pessoal, que eu quis fazer cosplay. Eu fiquei com muita vontade mesmo. Epá, seria beida fixe fazer um cosplay. De que será que eu faço cosplay? Eu decidi fazer cosplay de Luffy, de One Piece. O problema é que não saiu como eu estava à espera. Olhem. Ya. Foi assim que ficou. Boas, pessoal! Boas, pessoal! Fazer Cals e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Desta vez, pessoal, como vocês viram no título, hoje nós vamos ver cosplays. Mas não é qualquer tipo de cosplay, pessoal. Nós vamos ver os piores cosplays de sempre de One Piece. Eu vou ser sincero, eu sempre tentei fazer cosplay. Eu já tentei fazer cosplay de Tartaruga Ninja. Eu já tentei fazer cosplay de Naruto. Eu já tentei fazer cosplay de versão Goku. Só que eu sou uma bosta a fazer cosplay. De verdade, eu sou muito horrível. Então, mesmo eu mostrando estes como piores cosplays de One Piece, acho que eu fazia ainda pior. Mas antes de começar a mostrar cosplays, pessoal, eu queria vos dizer para vocês deixarem o vosso like, vamos tentar bater uma meta de 30 mil likes, pessoal. Se nós batermos essa meta e vocês deixarem muitos likes e muitos comentários, eu posso vir a trazer mais vídeos com piores cosplays de Naruto, de Dragon Ball, de muitos outros animes. E num desses vídeos eu vou estar vestido com um cosplay de Naruto. Na verdade, tentativa de cosplay de Naruto, né? Porque eu faço cosplays horríveis e é o máximo que eu sei fazer. Então, já. E não se esqueçam também, pessoal, que na descrição, no primeiro link que está na descrição, está o link para vocês comprarem o vosso bilhete para o YouBattle, pessoal. Vai ser o espetáculo que vai acontecer no dia 8 de Abril no Coliseu dos Recreios. Passem no link e comprem o vosso ingresso. Vai ser muito importante e vai ser muito divertido. E agora sim, vamos passar para o nosso primeiro cosplay, tá bom? Bom, pessoal, como vocês podem ver, está aqui a primeira imagem. Olhem só que cosplays lindos, mano. Sobretudo o que está à direita. O que está à esquerda, supostamente, é o Luffy, né? Acho eu que é o Luffy. Eu não sei o que é que é isso, na verdade. No sério, eu não consigo explicar, mano, o que é que está a fazer de gravata. Eu não sei se há alguma forma do Luffy onde ele fica de gravata ou assim. Até porque eu nunca vi muito do One Piece. Mas está muito engraçado, mano. Está muito engraçado. Sobretudo o do lado direito. Olhem a cara de... A cena mais engraçada é que quando os cosplays ficam podres. Parece que fica ainda mais engraçado de ires a um evento e estar escondendo a cosplay podre. É verdade, pessoal. Antes que eu me esqueça, eu tenho aqui um fascículo muito fixe do One Piece também, pessoal. Olhem só. Tem uma revista e tem aqui um boneco do Luffy. Este é o novo fascículo da Salvato que vai ter muitos bonecos do One Piece. Uma coleção inteira que vai sair semanalmente. Esta é entrega número 1. E veio o logo com o protagonista. Vamos ver o que é que tem a revista. Está aqui a revista. Isto vem aqui com uns papelzinhos de ofertas e não sei o que, não sei o que mais. Traz uma publicidade com um desenho. Traz uma pequena revista a mostrar todos os bonecos que vamos poder ganhar aqui com estes fascículos da Salvato. E traz também uma revista a explicar a miniatura que ganhamos desta vez. E traz um poster muito fixe do One Piece. Mas pronto, vamos passar agora a parte mais importante que é o nosso bonequinho. Olhem só o nosso bonequinho, pessoal. Olhem só que coisa épica. Isto é um cosplay mesmo bonito. Olá, tudo bem consigo? Passando então para mais um cosplay, pessoal. Um cosplay de Luffy. Como vocês podem ver, temos agora um Luffy bêbado. Está mais morto que sei lá o quê. Como eu já vos disse, eu nunca vi bem o One Piece. Eu sei de algumas coisinhas, mas não sei de tudo. Nem nunca vi o anime mesmo. Pessoal, eu não sei se o Luffy bebia no anime. Mas se ele bebesse, ele ia ficar exatamente assim. O gajo está bem morto, mano. Está todo aberto. Eu não sei se é um gajo ou uma gaja, na verdade. Mas pronto, não interessa. Este cosplay está bem estranho. Bom, pessoal, vamos agora passar para uma outra personagem. O Zoro. Normalmente, quando os cosplays estão bem feitos, costumam ficar assim, ou assim, ou então assim. Só que esta menina decidiu fazê-lo assim. Eu estou a achar que ela comprou tipo um spray. Daqueles sprays tipo verdes para pintar alguma coisinha rápida. E gastou-o no cabelo. Só que ela pensou que uma lata de spray ia dar para tapar o cabelo todo. Mas não deu. Então ficou com duas cores. Essa era uma estúpida que eu estou a rir muito disto. Mas eu sei que eu faria pior. Não tem nada a ver com o Zoro. Agora vamos ver um Zoro homem. Este. Não é que este Zoro esteja muito mal feito. Mas eu lembrei-me de pôr esta foto aqui porque simplesmente eu achei muito engraçado. Eu vou-vos propor um desafio, pessoal. Tentem olhar durante 30 segundos para os olhos deste homem. Tentem não rir. Se vocês rirem antes de 30 segundos, ganhei eu. Eu tenho a certeza que vocês vão rir. Olhem para a espinha que ele tem na cabeça. Olhem para o olho dele. Outra vez. O cosplay até pode estar bem feito. Mas ficou muito engraçado essa foto. É verdade. Eu tenho mais um fascículo aqui do One Piece, pessoal. Este é da segunda entrega, pessoal. E também é da personagem Zoro. Olhem só, pessoal. Uma revista e um boneco aqui. Vamos pegar na revista. Esta revista tem exatamente a mesma coisa. Tem aqui a coisinha para nós podermos pedir mais fascículos. e tem aqui uma pequena revista a explicar o boneco que nós recebemos desta vez e um poster de One Piece. É assim. E agora o boneco, pessoal. Mano, não é por nada, mas estes bonecos estão muito, muito, muito bem feitos. Mano, está muito lindo, mano, este tesouro. Meu Deus do céu, mano. Estão muito fixos, mano. E vocês podem comprar estes fascículos da Salvat de One Piece em qualquer papelaria ou quiosque do país. Vamos passar agora para mais um cosplay, pessoal. Desta vez temos aqui um muito engraçado do Usopp. O gajo pegou em duas latas, pessoal, e pôs nos olhos. Estou. Olá, olá. Ah, e também pôs um nariz. Olá. Não é por nada, mas parece que a boca foi feita com Play-Doh. Está tipo muito estranho este cosplay. Agora há uma personagem que é muito complicada de fazer cosplay, que é esta. O Frank. Eu acredito que seja muito complicado, realmente. Mas é como tudo. Se tu achas que o teu cosplay não vai ficar bem, ou não fazes, ou fazes para trollar. Como este gajo aqui. Mano, este gajo parece uma lombriga, sendo que o Frank é tipo é forte, com grandes braços gigantes. Mas lá está. Está a beber uma cerveja. Aí já fica fixe. E esta transformação do Luffy? Olhem só para isto. Este cosplay, na verdade, ficou fixe. Realmente, se formos ver, se formos parar para pensar, o cabelo ficou muito fixe. Tipo, a pintura ficou muito fixe. Eu acho que ficou fixe. Este cosplay ficou fixe. Apesar dos calções parecerem os calções do Pai Natal, né? E não é só isso. Esse sombrero do Luffy também só cabe numa mão, né? Mas lá está, pessoal. É aquilo que eu vos disse. Se eu fizesse um cosplay, ia ficar assim. Ia. Ia ficar mesmo assim. Como o deste homem. E ainda por cima, a minha barriga ia sair ainda mais do que essa. Ia. Imaginem-me só vestido de Luffy com esta pança. Sim, pessoal. Eu sou gordo. Wow. Que novidade. Mas pronto, pessoal. Este foi o vídeo, então. Espero que vocês tenham divertido e tenham gostado de ver aqui os piores cosplays de animes. No caso, o One Piece. Se vocês querem ver mais cosplays de animes, não se esqueçam. Deixar o vosso like para batermos a meta de 30 mil likes. E dizerem muitos animes nos comentários, tá bom? Deixem o vosso like. Comentem o que é que vocês acharam. E é isto. Não se esqueçam que vocês têm mais dois vídeos muito bons deste lado. Que são muito fixos para ver. E vocês podem se inscrever no canal clicando neste botãozinho aqui em cima. E também tem este botãozinho aqui em baixo para irem para o meu canal de Minecraft. Inscrevam-se lá também para chegarmos a 100 mil inscritos. Mais uma vez, então, para vocês tenham gostado. E até a próxima. Arigatou! Fiquem bem!